Esse é um assunto que eu quero mencionar aqui, Ernestito, é um dos temas bônus que eu trouxe. Quais são os três temas bônus que eu trouxe para a gente falar? O primeiro deles é o Tucker Carlson, o segundo deles é o perfil do eleitorado dos Estados Unidos e o terceiro é o do Robert Kennedy Jr. E aí eu encerro a live com esses três temas, beleza? Vou começar com esse que você falou aí. Professor, você não acha que com a nova demografia os republicanos deveriam mudar sua abordagem com imigrantes para continuar a serem competitivos? Até o Texas já não são hegemônicos como antes. Então, no Texas hoje, a maioria do Texas já não é de brancos, 51%. Claro, você vai ter várias etnias, não tem uma única, predominante. A predominante ainda é de brancos, mas já não é a maioria. Acontece que o seguinte é muito curioso, dependendo do tipo do eleitor latino, ele gosta do Trump, porque o Trump vende essa ideia da América feita pelos esforços próprios, do self-made man, que é um pouco da visão da América que o latino tem. Então, é um pouco curioso isso. Só que o seguinte, a geração Z é a geração... A geração Z, quem nasceu ali entre 1997 e 2012, é a geração de maior diversidade nos Estados Unidos. Entre todas as gerações, é a geração que tem maior diversidade entre elas. Então, seja, tanto étnica, religiosa, de origem, um monte de coisa. E aí, hoje, saiu uma matéria na Exxos, que eu até vou transformar em shorts, que é a seguinte. Vou aqui pegar minha colinha. Nos Estados Unidos, se você pega entre os eleitores adultos, 33% são democratas, 29% são independentes e 27% são republicanos. Na geração Z, é a maior diferença entre democratas e republicanos. Na geração Z, nascidos entre 1997 e 2012, 36% são democratas e 21% são republicanos. E desses, e na geração Z, 43% se identificam como liberal. Seria, traduzindo aqui para o português, progressistas. Ou seja, tem ali uma fração de 36% são democratas, só que aí, de mais 7% que são progressistas, mesmo não se identificando como democratas. É a geração mais diversa etnicamente. Desses, hoje, eles representam 41% dos eleitores, um sexto dos eleitores nos Estados Unidos. Só que eles, o que a pesquisa captou é que eles dizem que somente com a substituição das lideranças por lideranças mais jovens é que haverá alguma solução para a sua geração. E aí, são 57% em 2020 disseram, entre as gerações Z disseram que iam votar. Hoje, esse número caiu para 49%. Então, você já percebe que o engajamento dessa geração tem diminuído. Tem, talvez, o caso de Israel, que é uma coisa que a geração Z vem muito contra o governo democrata, pode ter, mas eu acho que representa um pouco de cansaço com esse modelo que eles acham que pertence às outras gerações e tal. Então, isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, entre eles, 28% se declara LGBTQIA+, na geração Z. Na geração, nos millennials, que são 81 a 96, esse número é de 11%. E nas outras gerações, é de 4%, 3%. Então, diversidade também de gênero e tudo mais. Então, esse é um pouco do medo das fronteiras, que é uma tese que circula aí na direita, do Great Replacement, de que os americanos de verdade estão sendo substituídos por não-americanos só com o plano global, das elites globais, de acabar com a América e tudo mais. Você acabou de assistir a um corte da Impéria Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, e que vai ao ar toda sexta-feira, às 8 horas da noite. Aproveite para deixar um like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga. E considere também se tornar membro do canal. See ya!